César Júnior Neves, de 19 anos, foi preso dentro de um ônibus clandestino na cidade de Realma, no momento em que tentava fugir para a Imperatriz, no Maranhão. De acordo com as investigações, ele foi o responsável por dar voz de assalto, atropelar e matar com golpes de pedra o motorista Kleber Chaves, de 41 anos. Aldair Alves, de 24 anos, também foi preso. Ele estava em casa, no setor Dom Bosco II, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, Aldair ficou dentro do carro, enquanto os outros comparsas praticavam o crime. Foi com ele que a polícia encontrou os objetos roubados da vítima. A polícia chegou até esses suspeitos, após a mãe de um dos menores ouvir uma conversa entre o filho e um amigo. Nesta conversa, o menor contava o que tinha feito com o motorista de aplicativo. Para a polícia, eles contaram que só queriam roubar o carro da vítima. E que só resolveram matar o motorista porque perceberam que eles estavam chamando um ou outro pelo próprio nome. Com medo de serem identificados, resolveram matar um homem que estava trabalhando na madrugada, que era casado e pai de três filhos. Os quatro suspeitos estavam saindo de uma festa no setor Real Conquista II, em Goiânia, quando pediram um carro por meio de um aplicativo. Quando estavam chegando perto do setor Dom Bosco II, onde moram, deram voz de assalto. Kleber saiu correndo do carro. Um dos menores e o César correram atrás. Mesmo sem arma, eles conseguiram pegar o motorista e colocar no porta-malas do veículo. Eles foram parar no Jardim dos IPs. Lá, desceram o motorista e deram golpes de pedra na cabeça de Kleber. Para certificar se realmente o motorista estava morto, passaram quatro vezes com o carro em cima dele e foram embora. Depois do crime, praticaram mais dois assaltos em locais diferentes e só pararam porque bateram o carro numa rotatória no mesmo setor. Deu muito remorso, por isso que eu peço até o perdão pela assílio dele, para a esposa dele. Se um dia eu saio daqui, eu posso até ajudar eles lá. Você está arrependido? Não, é, estou arrependido, peço meu perdão, que eu não sou uma pessoa ruim desse jeito não, eu mesmo.